Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Gameplay. Hoje trago-vos Flashback 2. Malta, vocês não sabem o tão especial que é o primeiro jogo, o primeiro Flashback, para os jogadores old school, um jogo que tem 30 anos, um jogo produzido por Polkocet, na altura para a Delphine Software, e foi um enorme sucesso a nível de recepção dos fãs e de vendas também. O jogo foi considerado o jogo mais vendido, segundo o Guinness Book na altura, o jogo mais vendido, o jogo francês mais vendido, sempre. Portanto, para vocês terem a ideia do qual importante foi o Flashback. Este é o Flashback 2, mas pelo meio tivemos um Fate to Black, foi uma sequela, saiu-me passado ali uns dois anos, em 95 mais ou menos, que aproveitou aquela onda de jogos 3D lançados na primeira Playstation, que estabeleceu a norma, digamos assim, dos jogos na terceira pessoa. Perdeu-se um bocadinho o conceito e o jogo foi mal recebido. Este jogo, Flashback 2, é a sequela direta do primeiro jogo, ignorando o segundo, e traz-nos outra vez o herói Conrad. Mais uma vez temos Polkocet ao leme do jogo, apesar de agora ser a micro-óides a apoiar, digamos assim, esta produção. Malta, este é um gameplay do início do jogo, eu já fiz mais ou menos o tutorial, e estou numa das novidades do jogo, que é basicamente explorar um bocadinho estes ambientes, vocês podem ver, os gráficos estão muito bonitos, em termos de ambiente futurístico, cyberpunk, e agora a personagem pode andar aqui a explorar um bocadinho estes hubs, tem estes diálogos e podemos interagir com os habitantes desta cidade, ou o que vamos fazer aqui agora. e vamos lá. O que está perguntando? Meu nome é Conrad Hart, alguém disse que pudessem me ajudar. Ok, code. Eu sempre disse que pudessem me dar o código para entrar no clube de Stoli. Eu não comecei de início, porque os primeiros obviamente é o tutorial, mas o jogo... Por que eu daria-lhe a você? Show, Triangle, Carr, Triton... Ok, aqui várias hipóteses de resposta. A personagem parece-me ter levado aqui um facelift, parece-me mais nova que o Conrad, ou então a impressão minha, não sei. Eu sei. Eu acho que se você realmente está procurando problemas, só diga T-180 para entrar. Obrigado pela sua ajuda. Sim. Se alguém me vier por causa de você, eu sei. Então, acesso... Temos aqui objetivos diferentes. Este jogo tornou-se muito especial na altura por ser um jogo de plataformas 2D, muito na onda do Prince of Persia. O Another World, também que saiu anteriormente. Há quem confunda com um flashback como sendo uma sequela do Another World, o que não é verdade, apesar de partilharem as mesmas mecânicas. Temos aqui então a tentar entrar... Ok, temos acesso aqui ao clube. Este jogo mantém essa perspectiva 2D, mas acrescenta-lhe aqui esta profundidade, digamos assim, para dar... mostrar melhor os cenários. Mas as mecânicas de saldos, a utilização daquela arma com inteligência artificial, que agora não me recordo o nome. Malta, eu não sei. Este jogo provavelmente não estará ao nível das produções atuais, mas é uma tentativa, a meu ver, interessante de regressarmos a uma série. Já houve várias tentativas, um remake do primeiro jogo em 2013 para a Xbox, que não teve também grande sucesso. Lá está. Não sei se esta geração está preparada ou se está interessada em receber flashback, o que é uma pena. O primeiro jogo é simplesmente fantástico. Portanto, vou aqui. Go to your business, order a drink, go to the market. Vamos... Não sei se tem dinheiro ou não. Desculpe, eu posso correr uma falha de fácil, mas eu tenho princípios. Ah, eles assumem que a gente somos nós? A sério? Uma saudazinha? Ok. Você está a perceber mais? Um outro que não está de volta aqui. Tudo? Especialmente se é ilegal. É o que eu pensava. Você precisa de algo mais? Tchau. Portanto, o jogo funciona também como... Pois, ele tem aqui estas atrapalhadas destas câmeras esquisitas. Funciona também como Twin Six Shooter, desta vez. Já o primeiro jogo que pudemos apontar, em várias direções para cima e para baixo, neste é mais livre, digamos assim. não pode? Não pode? Mechzone. Eu sei que neste jogo podemos andar com mechs e até com veículos. Vamos ver como é que será. é só pessoal da pesada. As câmeras parecem-me ser um bocado rígidas, não é? Não acompanham logo a personagem, como se ele andasse de secção em secção, mas pronto. Tem perspetivas diferentes, em vez de ser só 2D. Portanto, ele é um agente, não é da FBI, mas é um bureau de investigation a nível galáctico. Daí o Galactic Bureau of Investigation. Ok? Mike Corleone, ainda que a gente já viu isto. Marlon Brando deve estar a dar voltas no caixa ao ouvir isto. Mike Corleone. Ok. Não, vamos ver. Ok. Estou interessado em ver os mechs. Jesus! Tenho que arranjar dinheiro para comprar um mech. Ok. Ok, eles estão-nos a dar basicamente as mecânicas iniciais. Ok, vou andar de mota. Portanto, vou ganhar créditos para comprar um mecha. Portanto, acho que por aqui estamos conversados. E eu... Não é que se importa que eu saque de arma aqui dentro. Mas eu gosto do ambiente, este ambiente de cyberpunk que está... um mechir. Lá então que eu sei onde é que é o Motor Club. Então, freeze? Conrad B. Hart, você está sob arresto. Desculpe a sua arma e me acompanhe. Ok. Estamos presos. Não. Ok, vamos lá começar a ação. Se nos aproximarmos dos inimigos, temos mediquitos. Se nos aproximarmos dos inimigos, podemos fazer milis. Ok, temos um escudo também à volta que podemos usar. e quando estamos a apontar, podemos fazer 10. Cura-te lá, se há o sabor. Ok, isto funciona como um Twin Sticks Shooter, mas basta só apontar para eles e é fácil de... acertar os inimigos. Ah, cura-te! Como é que é possível? Resumo. Vamos. Já começa já aqui? Não tive a despedição aqui. Ok. Ah, e mais? Isto é perspetiva diferente. Dá uma maior profundidade. Deixa-me aqui curar. Há mais polícias. Ih! Polícias são agentes, mercenários, nem sei... under arrest, portanto devem ser uma entidade mesmo. Então, aquilo não quer morrer. Possa! Ah, bom! Vou ver aqui qualquer coisa que eu um bocado vi. Vamos andar aqui. está ali em cima. Tinha visto um baú verde. Ok, medikit, bem que estou a precisar. O alarme continua. Ok. eu melhor ir para o Pacífico, por trás. A cobre está aqui, por qualquer forma. Fixo, já podemos empanhar aqui a moto, então. Sai da frente, senhor. O sistema de colisão não está a 100%. Ele parece que se prende em tudo e mais alguma coisa. Portanto, está aqui coisas a melhorar. Renta a motorbike. Muito bem. Vamos lá, então. Para a Pacífica. Próximo cenário. Ok, temos aqui a sequência de moto. Sempre dá alguma diferenciação. Deixa eu ver se é só acelerar ou se tem brake. Só preciso. isso. Ok, isto parece-me mais um uma cena de perícia e ter que desviar deles. Será que vai haver corridas e essas coisas? Ok, estamos a sair em Pacífica. Bom, dá um ar diferente ao jogo. Estes loadingzinhos é que poderiam ser, quer dizer, temos visto tantos jogos que não têm loadingzinhos e este jogo me parece bem mais simples quebrar aqui um bocadinho a impressão. Ok. É só isso? Que é isto? Propaganda. Ok. Outra coisa, deixa eu apanhar a propaganda 3. bike rental. Bike rental. Isto é para gravar? Grava lá a posição. Isto. Welcome to Pacific Amel obtendo um cubo. Ok, são... são cenas de informações colecionáveis. Olá, bem-vindo à agência de trabalho. Como posso te ajudar? Eu vou te ajudar em terminais. O que é este lugar? O que é este lugar? Isto é a agência de trabalho. Aqui, você pode escolher missões de terminais. Quando você sucessivamente completar um trabalho, você ganha mais. Obrigado por ter ido. Obrigado por ter ido. Portanto, como podem haver mais abertura, digamos assim, do gameplay. Of course, eu vou te aprofundar de logo. Para te ajudar em suas missões, você recebe 150 créditos quando se aprofundar. Você pode usar os terminais para procurar emprego. Você ganha dinheiro cada vez que você completar uma missão. E qualquer outra coisa? Não. Tenho que ganhar 1000 créditos para comprar um meca. Já viram isto? Então, take a missão. Objetivo de item cobre, escolha o Sancho... Há vários três missões. Ok. Dá para apanhar várias? Só um de cada vez? São coisas para apanhar? As propagandas? Job agency. Então, já tenho um trabalho. Ok. Nada a tolerar. Carry out missions. Going back to travel agency. Onde é que é a travel agency? Será que eles estão a fazer alguma coisa de mal? Aqui foi onde eu vim. Bike. Querias mostrar algumas sequências de plataformas clássicas, mas... verão essa pessoa recentemente? O nome é Stanley Prater. Ele é um colega de mim. Desculpa. Vamos à procura de alguém. Isto parece-me ser um bar. Será aqui? Departes travel agency. Isto é um aeroporto mesmo, não é? Pode ser que seja aqui. Não. Aqui a senhora para falar. Olá. Bem-vindo para a new Washington boarding area. Como posso te ajudar? Go to New Tokyo? A sério? Claro. Eu preciso de scan... Tudo bem. Obrigado. Dá? Sim? Desculpa, senhor. A tua ID não é... Tchau. Claro que ele não nos deixa ir. Não nos deixa estava ir assim para New Tokyo. Portanto, se precisarmos já sabemos que é ali. Aqui é o bar. Ok. Também não dá para entrar. Onde é que é a tal agência? Aqui também não é. Certo. Travel agency é aqui dentro. Vamos aqui mais cenas para para grande. Certo. Só porque eu não tenho códigos. Vou falar aqui com a senhora. Fala aqui o código. O código é o código. O que eu soube de mim. Oh, eu entendo. É sempre difícil quando você só começa. Por exemplo, quando eu comecei, eu disse... Um, podemos focarmos no meu problema, por favor? Oh, desculpa. Eu tendo que compartilhar. Eu sei que é uma grande maldade. Mas não, nenhum agência tem o código. Nós não... Temos... Temos... Um mês ou pouco atrás, Hong, o técnico de Pacifica, veio para fixar o terminal de acesso. Hong realmente é o meu tipo de cara. De qualquer forma, enquanto eu assisti-lo, vi as primeiras duas letras do código que ele estava entrando para testá-lo. X e O. Eu não consegui ver as duas letras. Eu fui para Hong esta manhã no meu caminho. Ele estava no lugar de renta de bicicleta de baixo. Ok. Vamos lá falar com ele, então. Não é para ir para baixo. Foi de onde viemos. O senhor com o cabelo cor-de-rosa. Percebi bem. Estou. Bike rental. Cá está ele. Você é Hong, o técnico que reparou o barco? Pelo amor, não é de ordem de novo? Não, tudo está bem. Eu simplesmente preciso o código para abrir a porta. Não sei, Stacey, se você falar sobre o agente de viajante. Mas, em qualquer caso, eu não posso dar o código a qualquer um. Vamos tentar dar-lhe a tanga. Oh, come on. Eu acho que tenho 50 créditos. Ok. Eu pacto. Ok. Então já tenho o código. LNAR. Meu Deus. Raio de missões são estas. Será que conseguimos? Estão. Ah, ok. Ela já tem o código completo. Está feito. Access granted. Eu posso usar a minha arma. Podemos usar. Já tinha reparado nisso. Vamos aqui a qualquer coisa. Medi-kitzinho para apanhar. E temos... Pronto. Como podem ver aqui, já se nota um bocadinho do ambiente clássico, 2D. Seguro lateral. Apesar de manter, obviamente, a profundidade. Mas... Há uma evolução, digamos assim. Ué. Não estou a ver. Dá para entrar? Dá. Dá. Está tudo bem? Oi. Não consigo falar com ele ainda. Quando vier aqui estes... Estes abeixadas ainda toda... Não, já posso. Estes abeixados. Estes abeixados ainda. Estes abeixados. Estes abeixados. Quem é que é o Jock? Ok, mas... Portanto, a Aisha é a nossa arma. Ok? Cell control model. Então, vamos... Regressar à agência. Oi! Easy. Medic itzinho. Não sei para aparecer... Então, vamos entregar a missão. Que era... Lá em cima é o aeroporto. Será aqui em baixo. Eu encontrei o Stanley Prater, o homem querido, mas ele está morto. O seu corpo está localizado... Bom trabalho. Vamos enviar um clean-up. Vamos enviar um clean-up crew. 350. Ok, já não falta tudo. Será que há mais missões? Ah, é num terminal. Tchau. Tchau. 300 créditos. 400 créditos. 300. Vamos confirmar esta missão. Go to the lab in the West Valley. Onde é que é? Para o West. Eu nem sei se dá para sair fora daqui. Supostamente aqui é para entrar. Ele não dispara aqui. Se preocupem. Não fechar-se mal. Go to the lab in the West Valley of Atlantica. Como é que se vai para esse sítio? Será que há mais tempo de saída? Bike rental. Mas está fechado. Ok, e agora? Será que é pido de moto? Go to the West. Atlantica era ali à direita. Saímos. Não faço ideia, hein? Oh! O que é que é isto? Também é Atlantica. De qualquer forma não podemos ir em frente. Acho que voltámos à casa de partida. Para receber dois contos. Ok. Acho que não aconteceu nada. Deixa eu tentar falar. Não. Estou num sítio diferente. Estou num sítio diferente. Ok. Está ali sim senhora. Portanto. Exocorp Labs. Para a esquerda. Mais uma propaganda. 7. Titan Carp. Será que é para aqui? Mais um jornal. Não é lógico. Exatamente. Ok. Sítio de missão. Acho que não dá para gravar, não? Não. Mais um loading. Malta. Isto está é apesar de loadings desnecessários. Porquê? Microides. Ok. Estou gravado. Isto está tudo abandonado. Access card. Fixe. Usei. Siga. Eu posso confirmar que o staff do labo está morto. Certo. E vamos ser nós. A descobrir o que é que se passa. Certo. Abre. Este é de lift. Para a esquerda. Cheirada. Que crito é esse? Tentar ver se dá para entrar aqui. Tentar de alguém chorar. Oi. Access granted. Ok. Existe drones aqui também. O jogo é mesmo assim. Está com um ambiente. Bem porreiro. Tempos de iluminação. Não dá para entrar. Talk. Quem está lá? A porta está fechada. Quem está lá? Meu nome é Conrad. Está aberta. Criança abre-nos a porta. Olá. Você é Amy. A filha da diretora, certo? Não se preocupe. Eu vou te sair daqui. Segue-me. Mas... Onde está o meu pai? E o meu teddy bear? Bem... Eu não sei realmente sobre o teu pai. Mas... O que parece o teu teddy bear? Eu o perdonho na sala. Eu vou ir para o meu pai. Eu vou ir para o meu pai. Eu vou buscar-me. A séria é que temos de ir procurar o urso. Bom... Mais um medikit. Vamos descer. Temos acesso? Não. Vamos ir para baixo. Aqui não está. Será? está ali o teddy bear, tenho que ir dar a volta por cima chamo-vos as plataformas certo, sai daí, sai daí então não dispara, o que é que se passou? tá bom você vai aparecer a puxadada mais ops já temos o oh, temos puzzle ok não, é ao contrário, né? sim, está feito temos que alinhar basicamente as bolas e os cruzes mais puxadada temos a vida lá em cima sim, senhor vamos embora deve ser para abrir aqui esta porta claro vamos procurar, vamos 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 aqui buscar a miúda não, está aqui ainda qualquer coisa para apanhar access card, bora agora sim vou usar aqui na porta flow analyzer o que é que a gente faz com isto change frequency peraí podemos diminuir a frequência é isto? está a zero sim o que é que temos que procurar? oi? encontramos aqui qualquer coisa parece-me que é isto é aqui activate the node então utiliza está feito o puzzle bora menina então deixa as timidas para trás a sério vamos aqui para aquele lado deixa qualquer coisa aqui protocolo ele até já sobe na vertical portanto não é só lateral e agora aqui estamos em colote certo a camisa ficou acho que temos que ir buscar bora menina connosco é isso? portanto ali é que temos que ir não é? sair aqui para fora bora bora rapariga demora tanto tempo estamos? sobe e é isto no final sim se ela vier a gente irá então vem podes vir ela fica parada portanto malta estes bugsitos não é? isto devia estar muito mais refinado ok completei a missão é só sair agora é isto malta flashback 2 uma pequena amostra que podem ver aqui várias diferenças em relação aos primeiros jogos ou melhor em relação ao primeiro jogo o segundo não não conta temos esta perspetiva mais 3D mais 26 shooter em termos de de ação mas está com um ambiente bem porreiro acho que malta saldozista vai dar alguma atenção a este jogo eu vou continuá-lo a jogar se justificar ainda faço uma review se não fiquem com este prima gameplay espero que tenham gostado digam nos comentários se vocês jogaram o original se conhecem a série flashback e se já experimentaram este jogo o que é que vocês acham? obrigado por assistirem e vemo-nos no próximo vídeo um grande abraço e vemo-nos no próximo vídeo